Motociclista ou motoqueiro? 27 de julho, dia nacional do motociclista. É, americano, no dia 27 de julho é comemorado o dia nacional do motociclista. E por conta disso aí eu não deixaria de fazer um vídeo para vocês, até para te contar uma história muito legal de como que essa história toda começou e também te falar que somos quase 40 milhões de pessoas que rodam e que andam de moto aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa data especialíssima para mim, para você, para todos nós que somos apaixonados pelo universo motociclístico. Eu quero te contar essa história, mas antes, americano, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral para a gente. Impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e deixa também um comentáriozão aí para nós, beleza? Bora para o vídeo. No dia 27 de julho, e o ano era 1974, um dedicado mecânico da Honda faleceu tragicamente. E, em homenagem à sua contribuição e à sua paixão pelo motociclismo, o deputado federal Alcides Franciscato, no ano de 1984, sugeriu a criação de um projeto de lei que definiria o dia 27 de julho como o dia do motociclista. E você? Você se considera motociclista ou motoqueiro? Eu vou te falar sobre isso aí, que eu acho que é uma discussão bem interessante para nós, mas eu quero trazer alguns dados aqui antes para a gente. Publicação aqui do meu amigo Roberto Dutra, da revista WebMotors, que traz uns dados aí da Abraciclo, que fala que o número de pessoas habilitadas aqui no Brasil, hoje é de 39.186.371 pessoas até o último mês de maio e representa um crescimento aqui no Brasil nada mais, nada menos que 39% nos últimos 10 anos. Mas o que move essa paixão das pessoas pela moto? É necessidade? É paixão? É empolgação? É o espírito aventureiro de duas rodas? De certa forma, pessoal, é tudo isso ao mesmo tempo, porque o motociclismo, além de tudo, ele nos torna pessoas melhores, mais solidárias, mais amorosas, mais entendedoras da necessidade do outro. Pelo menos deveria ser assim. Não quer dizer que é assim o tempo todo, a gente sabe que existem pessoas e pessoas, mas de uma maneira geral, o motociclismo no Brasil, ele é e tem se demonstrado um movimento de muita união. E que assim permaneça pelos próximos anos, até porque esse movimento, ele tende a crescer ainda mais. E nós temos uma grande representatividade aqui no Brasil do público feminino. É, meu amigo, deixa eu contar essa história para você aqui. É 24,7% dos 40%, quase 39% que nós tivemos de crescimento nos últimos anos, representa ou é representado pelo público feminino. A moto tem se demonstrado um veículo extremamente versátil para lazer, para trabalho, para o dia a dia. E a grande realidade é que em algumas regiões do país é o único veículo que a pessoa tem a possibilidade de ter e ajuda, com certeza, nos seus afazeres do dia a dia. E é para esse público exatamente que eu quero falar, para o público que depende da moto para o trabalho, que leva o país nas costas, fazendo com que muitos centros urbanos se tornem viáveis através da motocicleta. É, meu amigo, é muito importante a motocicleta aqui no Brasil, talvez muito mais importante do que em países como países do continente europeu, países do continente do norte da América. Então nós sabemos do valor da motocicleta aqui no Brasil. E, obviamente, né, americano, o termo motociclista e motoqueiro, ele acaba se tornando, pelo menos o motoqueiro, um termo pejorativo. Mas sabe como começou essa história toda? Então eu vou te contar, a palavra motoqueiro, ela se torna um termo pejorativo a partir do momento que ela fica associada, né, a pessoas que têm um mau comportamento do trânsito e também a pessoas que utilizam a moto apenas para trabalhar. Então o motoqueiro se tornou algo em que as pessoas querem se afastar, né? Ah, eu não quero ser essa pessoa que tem um mau comportamento no trânsito, eu não quero ser essa pessoa que, de certa forma, não respeita as regras. Mas a grande realidade é que o termo motociclista e motoqueiro, mas principalmente motoqueiro de forma pejorativa, ele até pode ser usado nessa forma pejorativa, mas eu acho muito difícil nós nos distinguirmos e nos colocarmos em um pedestal dizendo, ah, eu sou motoqueiro, eu sou motociclista, ou eu sou motociclista e não sou motoqueiro. Porque a grande realidade americana é que, pelo menos uma vez na vida, e eu diria até pelo menos uma vez no dia, a gente pode se comportar como motoqueiro ou pode se comportar como motociclista. Depende muito da situação, depende muito do seu estado de espírito, o local, depende muito do local onde você está e depende de vários fatores. Uma pessoa que sai para trabalhar de moto todos os dias, que enfrenta trânsito, que, de certa forma, tem dificuldades de deslocamento, principalmente em trânsito pesado, ele pode cometer alguma irregularidade e nenhum de nós está livre dessa história toda. Então, a grande realidade é que, independente de motoqueiro ou motociclista, e colocando motoqueiro como um termo pejorativo, a grande realidade é que nós podemos, sim, nos comportarmos como motoqueiros ou como motociclistas. Então, tem que se ligar nisso aí, porque essa é a grande realidade. Mas, de uma maneira geral, eu quero deixar a mensagem aqui para todos nós do canal, que nós tenhamos uma vida abençoada sobre duas rodas, que nós possamos usar desse instrumento das duas rodas, que nos deixa, isso é ciência, mais ativo psicologicamente, que nos faz ter um reflexo muito melhor, que nos faz até mesmo viver mais, que nos dá uma descarga de substâncias positivas no organismo, como adrenalina, noradrenalina, serotonina, tudo isso é desencadeado quando você está pilotando uma motocicleta. E é por isso que você se torna uma pessoa muito melhor. É para você, que é amigo aqui do canal, que eu quero deixar um excelente 27 de julho, um excelente dia do motociclista, e uma excelente vida sobre duas rodas. Beleza, americano? Chegou até aqui? Coloca aí. Viva Motociclistas Brasil! Para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, fica a minha mensagem de agradecimento pelo canal Moto Diário, pela sua audiência, pela sua amizade, pela nossa comunidade, que só cresce e crescerá muito mais do que isso. Um abraço para você, um excelente sabadão. Aproveita o dia 27 de ir ao motociclista, vai dar um rolê de moto, uma semana abençoada para você, para a sua família. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Feliz dia do motociclista, dia nacional do motociclista. Tchau, tchau.